Mandelão dos frutos Falou, falou que tava com medo de sentar Pediu, pediu pra eu ir com carinho pra eu ir devagar O J, o J é experiente e vai te ensinar Um macete saliente que tu vai amar Relaxa a pepeca na vara, menina que tu toma pica sem se machucar Relaxa a pepeca na vara, menina que tu toma pica sem se machucar Relaxa a pepeca na vara, menina que tu toma pica sem se machucar Relaxa a pepeca na vara, menina que tu toma pica sem se machucar A xera, a xera, a xera é caudela A xera, a xera é caudela Relaxa a pepeca na vara, menina que tu toma pica sem se machucar Relaxa a pepeca na vara, menina que tu, toma pica sem se machucar Relaxa a pepeca na vara, menina que tu, toma pica sem se machucar Relaxa a pepeca na vara, menina que tu, toma pica sem se machucar Esse é o DJ Max, mané Só faz som pra bandida e pra piranha dançar Só faz som pra bandida e piranha Então bora O Max é sinistro, puta que pariu Falou que tava com medo de sentar Pede, pede pra eu ir com carinho pra eu ir devagar O DJ é experiente e vai te ensinar Um macete saliente que tu vai amar Relaxa a pepeca na vara, menina que tu, toma pica sem se machucar Relaxa a pepeca na vara, menina que tu, toma pica sem se machucar Relaxa a pepeca na vara, menina que tu, toma pica sem se machucar Relaxa a pepeca na vara, menina que tu, toma pica sem se machucar Relaxa a pepeca na vara, menina que tu, toma pica sem se machucar Deixa a pepeca na vara, menina que tu, toma pica sem se machucar Relaxa a pepeca na vara, menina que tu, toma pica sem se machucar Relaxa a pepeca na vara, menina que tu, toma pica sem se machucar Relaxa a pepeca na vara, menina que tu, toma pica sem se machucar Só faz som pra bandida e pra piranha dança Só faz som pra bandida e piranha Tô bora O Max é sinistro Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu